Segui a mira perfumada da florada Porque pensei que lá eu fosse te encontrar E você jogou veneno sobre as flores Pra que eu morresse quando fosse te beijar E me sentada lá no polo do infinito Das mesmas bandas do lugar que mora Deus Você forrou de nuvens negras o meu céu Pra que eu não visse nem sequer os olhos teus Pedi pra lua, pras estrelas do infinito Pra que clareasse um pouquinho em seu redor E você quis colocar-me sobre as trevas Pra que eu não visse nem sequer a luz do sol Mas antes disso eu te quis pôr numa ilha Num lugar lindo onde mora a fantasia Você agitou as águas mansas dos meus mares E impedindo que eu fizesse a travessia Pede pra lua, pras estrelas do infinito Pra que clareasse um pouquinho em seu redor E você quis colocar-me sobre as trevas Pra que eu não visse nem sequer a luz do sol Pra que você não visse nem sequer a luz do sol Pra que eu não visse nem sequer a luz do sol